Como você faria para descobrir se alguns itens estão dentro de uma relação? É o que eu estrei listando na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribu Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque, então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Deixa eu compartilhar com você uma situação verídica. Eu recebi uma planilha a qual tinha por volta de 1.500 itens. Eu precisaria verificar se cada um desses itens estão dentro de uma relação onde tem mais ou menos 10.000 itens. Imagina aí como é que você pode estar fazendo para verificar se item está dentro de uma relação. ou seja, eu tinha 1.500 itens e eu tinha que verificar 1 a 1 para saber se ele faz parte daquela relação de 10.000 itens. Qual é a fórmula ou VBA que eu posso utilizar para resolver isso? Então observe, eu coloquei aqui números hipotéticos. Aqui eu tenho na minha coluna A alguma relação, observe aqui com vários números. E aqui eu coloquei alguns itens que eu gostaria de verificar se eles fazem parte dessa relação na coluna A. Como é que eu faço isso? Observe, eu vou utilizar aqui o gravador de macros para que ele possa gravar toda a fórmula que eu estarei utilizando. Eu vou utilizar aqui fórmula para resolver isso. Então observe, eu vou clicar aqui nesse redor, gravar macro. Então eu vou utilizar aqui o gravador de macros só para que você possa ver como é que o VBA faz essa mesma fórmula que eu estarei digitando. Observe, então vamos agora a fórmula. Eu vou utilizar aqui a fórmula índice mais correto, que é aquele próprio B mais avançado. Então observe, igual a função índice, ela vai me pedir aqui uma matriz. Quem será essa matriz? Será a minha relação aonde contém todos os números que eu tenho para que eu possa estar comparando. Observe, eu peguei toda a minha sequência para que eu possa travar, vou selecionar o intervalo e vou selecionar a tecla F4. Travei. Ponto e vírgula. Num linha, em qual linha está o valor que eu estou procurando? Eu não sei, então eu vou utilizar a função corresp. Então a função corresp, como o próprio nome já sugere, ela vai buscar o valor correspondente. Então eu vou me pedir aqui, valor procurado, matriz procurada e tipo de correspondência. O valor a ser procurado será esse valor aqui. Então eu quero procurar esse valor aonde? Observe, matriz procurada, eu quero estar procurando aqui. Observe, então eu vou procurar aqui dentro. O mesmo intervalo que eu passei para a função índice. Então eu vou selecionar o intervalo, vou pressionar a tecla F4. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência menor do que, exata ou maior do que. Eu quero exata, então eu vou utilizar o parâmetro zero. Fecho aqui o meu parâmetro, a opção corresp. Aqui eu posso estar expressando o número da coluna que eu quero estar retornando. Como eu só tenho uma coluna, obviamente eu só vou buscar dentro dessa mesma coluna. Então eu vou fechar aqui o parâmetro, a opção índice. Como aqui é uma fórmula matricial, eu vou pressionar a tecla Ctrl, Shift, Enter. Então observe, retornou 13, 4 para 13. O que isso quer dizer? Que esse número existe dentro dessa matriz tabela, inclusive ele retornou o número. Observe, vou arrastar aqui a fórmula. E se repararmos, ele retornou todos os números que eu estou buscando aqui dentro dessa matriz tabela. Já esses dois, ele não encontrou, ou seja, esses dois números não estão nessa matriz tabela. Então isso aqui me ajudou bastante. Eu tinha uma relação lá de, por volta de 1.500 itens, nem todos esses itens estavam dentro dessa matriz tabela. Ou seja, rapidamente eu consegui identificar quais itens não faziam parte. Aí teve um detalhe, eu também precisei retornar a quantidade. Como é que eu faço aqui? Eu posso utilizar aqui um troc B, mas eu também posso utilizar a própria função índice mais correto. O que eu estarei fazendo? Observe, eu vou copiar essa mesma fórmula. Vou colar aqui do lado. E retornou o mesmo número. O que eu vou fazer de diferente? Eu vou apenas mudar o número da coluna que eu vou querer retornar. Eu vou querer retornar agora, ao invés da coluna A, eu quero retornar a coluna B, que é a coluna que tem as quantidades. Observe. Daqui um enter, retornou o número 2. O que isso quer dizer? Que o 13443, a quantidade correspondente a ele é 2. Vamos verificar isso. Observe. Exatamente. Se eu arrastar agora essa fórmula, observe. Aqui não vai trazer nada, já que ele não encontrou esse número dentro dessa matriz tabela. E se observarmos 54. Então, vamos buscar aqui 54, que é o item 86833. Exatamente. 86833, a quantidade de 54. Ou seja, rapidamente eu descobri aqui a quantidade correspondente. E agora vamos dar uma olhada no nosso gravador de macros. Eu vou parar aqui a gravação. Vou clicar aqui no inserir, formas. Eu posso ver qual que é uma das formas. Lembrando que isso aqui eu estou falando apenas de forma didática. Eu não tenho necessidade de utilizar o gravador de macros para resolver essa solução. Sendo que eu já posso utilizar simplesmente só formas. Clico sobre a minha forma, atribuir macro. Vou clicar. Vou selecionar macro que foi gravado, macro 1. Vou dar aqui o OK. O que isso quer dizer? Se eu apagar isso daqui. Ao clicar aqui na forma, observe que ele retornou alguns valores. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar o cursor aqui. Vou clicar na forma. Observe que rapidamente ele recalculou. Observe. Foi reescrito todas as formas. Se eu clicar sobre a minha forma, atribuir macro. E clicar no botão editar. Eu vou ver o que o VBA fez por trás. Ou seja, tudo aqui que eu digitei, o VBA gravou. Então observe como é que ele se comportou. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a utilizar a função índice mais correto combinada. Eu mesmo escrevendo dentro do VBA. Se eu precisar utilizar o gravador de macros. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Então eu espero que você possa gostar da dica da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. Me convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 33.378 inscritos. Se você ainda não faz parte, se inscreva agora. E aprende a Excel de forma gratuita. E aí Obrigado.